Ó, galerinha, então a nossa tela aqui foi compartilhada, a professora colocou aqui a página da apostila para vocês verificarem o mapa aqui, conceitual, falando sobre os verbos transitivos e intransitivos, né? Na qual era a atividade de ontem que a professora passou para vocês. Então, vocês têm nessa página, ó, verbos transitivos e intransitivos e aqui falando sobre os objetos direto, né? Objeto direto e objeto indireto, né? Toda a informação ali que a gente precisa saber. Na página 3, vocês tinham um texto, ó, esse texto aqui, ó, vocês tinham que ler. Então, quando vocês lerem, né, leram esse texto, essa entrevista, vocês tinham que responder as perguntas ali, a número 2 a 3, né? Falar referente a... sintaticamente sobre as frases. Então, sintaticamente nós queremos saber se ela é um verbo transitivo direto, se é um verbo transitivo indireto, se é um sujeito, né? Se é um predicado, predicativo. Isso é classificar sintaticamente a frase, tá? Então, ali vocês têm a número 1, que diz o seguinte, ó. Na número 1, vocês têm lá a seguinte pergunta. Classifique sintaticamente os elementos destacados. Então, vocês têm a frase ali, uma das características da criatividade é que ela difere. Então, vocês têm ali destacado do normal e da rotina. Essas duas partes que eu quero classificar sintaticamente. Eu quero saber sintaticamente, né, essa frase aqui. Qual é a função dela, né? Aí eu vou classificá-la em objeto direto ou objeto indireto, tá? Então, do normal. Eu tenho o quê? Objeto direto ou indireto? Do normal e da rotina. Eles são o quê? Eu tenho um do e um da antes da palavra. Eles são preposição. E quando eu tenho uma preposição, depois, no caso ali, né, do verbo, eu chamo como objeto o quê? Ó, ele tem complemento com a preposição. Então, ele é o complemento o quê? Indireto. Direto. Então, ambas são complemento indireto, né? Tanto do normal quanto da rotina, tá? Ó, ali eu tenho o verbo diferir, que está no infinitivo, ó. E aqui eu tenho duas preposições, ó. O do, uma preposição, e o da, outra preposição. Bom dia, Caio. Bom dia, Caio entrou agora. Caio faz a correção ali, tá? O Caio fez ali, incorreto, respondeu as perguntas. Ah, então faça a correção, que ali está perguntando sobre sintaticamente. A gente vai classificar, tá bom? Bom dia. Bom dia, quem entrou agora? A Maria. Bom dia, Maria. Deixa a prof colocar aqui. Estamos fazendo a correção, tá, Maria? E, Caio, deixa eu só colocar aqui a presença pra vocês. Então, ali, são verbos, são objetos indiretos, porque eles são compostos, ó. Aqui eu tenho uma preposição e aqui eu tenho outra preposição. Ah, então, quando eu tenho um complemento depois do verbo, ó, que ele é formado por preposição, ele é um objeto indireto. E na segunda frase, nós temos lá, ó. Os artistas, é, designer, né, e músicos são, ali deixa eu colocar um pouco, opa, vai aparecer. Vai ficar assim. E músicos são sortudos por terem uma vida cercada de criatividades. Então, a parte que nós temos ali destacada, que nós vamos analisar sintaticamente essa frase, é uma vida cercada de criatividade. Eles são objetos diretos ou objetos indiretos? O que vocês fizeram aí, galera? Objeto direto. Por que que ele é objeto direto? Acho que não tem preposição. Não tem preposição. Aqui, ó, professora, aqui, ó, né, algum aluno pode estar aí se perguntando. Aqui, ó, aqui nós temos, ó, um artigo indefinido, tá? Depois do verbo. Então, ele é objeto direto do verbo ter, ó. Tá? O verbo ter. Depois, na letra C, apesar de achá-lo criativo, ele nunca pensou, ele nunca pensou nele mesmo. Dessa forma, não era arte, mas ele estava envolvendo problemas e inventando coisas. Então, vocês têm ali, ó, três partes que estão destacadas. Agora, nele mesmo, tá? Depois, problemas e depois nós temos coisas. Então, vocês vão, primeiro, analisar, nós vamos ver primeiro, é nele mesmo. Nele mesmo é o quê? Objeto direto ou indireto? O que que vocês fizeram? Não fizeram essa? Vamos, galera. Direto. Objeto o quê? Objeto direto. Ele não é objeto direto aqui, eu tenho uma preposição, ó, nele. Então, ele é objeto o quê? Indireto, tá? E depois, arruma aí, tá, Maria? Nele é uma preposição, tá? Depois a prof vai passar pra vocês a tabelinha de preposição, tá? E aqui eu tenho, ó, problemas. Direto ou indireto? Tem preposição depois de problemas? Problemas? Não tenho. E aqui também, ó, coisas eu também não tenho preposição. Então, aqui, depois, aqui, ó, problemas é objeto direto e coisas, objeto também direto. Ele só vai ser objeto direto aqui, ó. Tá? Então, façam a correção aí. Certo? Então, nele mesmo, objeto direto, porque eu tenho uma preposição. E problemas e coisas, objeto direto. Não há preposição, tá? Depois eu assisti a número dois. Qual a função sintática? Está pedindo novamente, ó. Função sintática dos elementos destacados nesse trecho. Só que ali eu estou dando, ó, estou fazendo a informação. Eu quero saber se essa função sintática é o predicativo, se ele é formado pelo verbo de ligação, tá? Na qual esse complemento tem uma característica. Ou é objeto indireto? Que ele é formado sem a preposição. Então, vocês têm a primeira frase. De certa maneira, para ser criativo, é preciso desafiar alguns padrões. Então, primeiro nós vamos analisar aqui, ó. Criativos. Tá? Vou colocar lá embaixo. Primeiro nós vamos analisar criativos. Criativos é o quê? Objeto direto ou predicativo? Criativo. O quê que vocês fizeram? Criativo é predicativo. Predicativo. É uma classe... Eu estou caracterizando, né? Estou dando uma característica, né? E alguns padrões? Objeto. Objeto direto. Muito bem. Então, façam as correções ali. Depois, na B, quem entrou aí agora foi o Luiz, né? Luiz Cláudio. O Ian também entrou. Bom dia, Ian. Seja bem-vindo. Nossa. Nossa, deu aí um... Deixou a profe aí no vácuo, os meninos. Bom dia, Luiz. Entrou mais alguém aí, galerinha, na aula? Não. Entrou o Guilherme Silva. Ah, o Guilherme Silva. Bom dia, Guilherme Silva. Murilo também entrou. Ô, galera, vocês... Deem bom dia para a professora. Vocês vão ficar sem presença, tá? Porque a professora aqui compartilhou a tela. Então, eu vejo outra tela no meu computador. Então, dei aí a... Dei a... O bom dia para a professora. Para dizer, professora, estou aqui. Aquela musiquinha do... Quem mais entrou aí? Do Thor de Thor, né? Amigo, estou aqui. Alguém já conhece essa música? Essa galerinha fez uma apresentação na escola. Vocês estão lembrados? Foi a turma de vocês. Isso eu não sei. É, eles fizeram essa apresentação lá no 5º ano. A gente fez isso. Nossa Senhora. Foi a turma de vocês? Vou ver. Vou pensar, então. Vou voltar aqui. Lá no meu... Se foi a turma de vocês. Tá, pessoal? Uma dica. Então, quem for entrando aí, ó. Depois que iniciar a aula, né? Ali que a professora fez a chamada. Deem um bom dia para a professora. Prof, ó. Cheguei. Tá? Vamos lá. Retomando, então. A nossa correção. Na número... Na letra B. Na letra B. Opa, ali já mostrou. Vocês têm a seguinte pergunta. A seguinte frase. Artistas, designers e músicos são sortudos. A palavra que eu tenho ali destacada é sortudos, né? Por terem uma vida cercada de criatividades. Então, vocês têm a palavra sortudo. Sortudo é predicativo ou é predicativo do sujeito? Ou é objeto direto? E aí? Eu estou dando uma característica para esse artista? Para esse designer e para esse músico? Ali vocês têm um verbo de ligação, ó. São. São é um verbo de ligação. E pelo fato dele ser um verbo de ligação, eu estou dando, né? Uma qualidade para esse sujeito. Então, ele é o predicativo do sujeito, tá? Depois, na C. Meu pai era pedreiro. Ele era muito bom em inventar e consertar as coisas. Vocês têm duas palavrinhas destacadas. Então, nós vamos analisar primeiro pedreiro e depois bom. Pedreiro. É predicativo do sujeito ou é um... Um objeto direto. É um predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. Eu tenho novamente ali, ó. Era. Um verbo de ligação, né? E bom. Objeto. Bom. Eu estou também qualificando, né? Então, é o objeto o quê? Predicativo do sujeito. Não é um objeto direto. Então, ele é o predicativo. Do sujeito. Porque bom, eu estou qualificando. Estou caracterizando, né? Novamente, aparece o verbo de ligação ali, ó. Era. Era bom. Prof, mas tem o muito ali. O muito é o adverbio. O adverbio de intensidade. Ele está fazendo ali a função junto com o adjetivo. Tá? Conteúdo anterior da nossa unidade. Os adjuntos adverbiais. Tá bom? Então, os dois. Ambos ali, ó. Ambos. Tem duas palavrinhas ali. E ambas palavras são predicativo do sujeito. Tá bom? Lá na outra página, vocês têm um pequeno textinho. ali na número 3. E vocês tinham que ler esses versos, os seguintes verbos, né? Do texto. Se ele era transitivo, direto, indireto. Transitivo, direto, indireto. e ou intransitivo. E lá embaixo, na letra A, B, C, D, E e F, classificar esses verbos como... classificar esses verbos como esses tipos de complementos ali, né? De verbos, se ele é transitivo, sem transitivo. Então, o primeiro verbo que vocês têm é recebe. Recebe é o quê? Vocês têm lá no texto, ó. Recebe. Durante uma partida acirrada da Copa do Mundo, o jogador recebe. Percebam que o verbo está aqui e eu tenho a informação dele depois, ó. Um bom passe. Ele é o quê? Verbo transitivo direto, indireto. Se ele é verbo intransitivo. O que vocês fizeram? Tem preposição? Tem preposição depois dele? Não tem preposição. Ele é um artigo aqui, ó. Qual é, Maria, então? Fala pra todos. transitivo direto. Muito bem. Verbo transitivo direto. Na B, vocês têm corre. Corre. Ó. Corre. O suficiente. Vocês têm o verbo aqui, ó. Corre. Qual é o sentido desse verbo? O que ele está expressando? Corre o suficiente. Ele tem a função de que? Ele tem a função de que? Verbo transitivo direto, indireto, intransitivo. O que vocês fizeram? Ele é o verbo transitivo, ele tem ação, né? Ele tem um complemento ali, né? Ele tem um sentido completo, ele não precisa de complemento, né? E corre, né? E corre, né? O suficiente. Então, eu não preciso dessa informação. Quando a gente fala, quando nós falamos ele corre, nós já sabemos que ele está apresentando o sentido completo, né? Então, aqui é verbo intransitivo, tá bom? Não precisa de complemento. Depois, vocês têm coloca. Ó. Coloca. Eu tenho complemento depois do verbo, ó. Forças nos pés e chuta. Verbo que? Ele coloca. Aqui está fazendo uma pergunta. Eu não sei o que ele coloca. Então, eu preciso desse complemento. Que tipo de objeto é aqui? Verbo transitivo que? Direto ou indireto? Como eu não tenho preposição aqui, ó. Ele é verbo transitivo direto, tá? Como eu não tenho preposição depois do verbo, ele é verbo transitivo direto, tá? Aqui, a prof também, aqui, ó. Tem um erra, né? E erra feio. Que tipo de verbo é esse? E erra. Aqui tem um complemento. Será que precisa desse complemento ou não, oitavo ano? Não há necessidade desse complemento. Então, erra é verbo transitivo. É verbo intransitivo, desculpa. Então, erra é verbo intransitivo. E depois vocês têm acontece. Aqui, ó. Aqui, ó. Acontece. Que tipo de verbo que é? Preciso de complemento? Nesse verbo aqui? Não há necessidade de complemento. Então, ele é verbo intransitivo também, tá? E esperar. E esperar. Esperar que o jogador leve. Aqui é o complemento dele, ó. Eu preciso de complemento, né? Esperar o quê? Você pode esperar? Esperar o quê? Então, aparece aqui, ó. Que o jogador leve duas mãos, né? Aí continua a frase. Que tipo de verbo é esse aqui? Tem alguma preposição depois do verbo? Não tem. Então, ele é verbo transitivo direto, tá? Confiram aí, ó. Então, recebe, corre, coloca, erra, acontece e esperar. Depois vocês tinham... Deixa eu colocar aqui mais pra cima pra mostrar o textinho pra vocês. Então, vocês tinham aí mais um outro texto. Na qual vocês tinham que assinalar as formas verbais destacadas, né? Quais as formas verbais destacadas no primeiro parágrafo do texto são transitivas direta? Qual vocês assinalaram? Pausa, sofria, matou, visitar, teria descoberto ou prevenir? Qual vocês assinalaram? B. A, B. Muito bem. O que mais? O que mais? E. Muito bem. Teria descoberto. O que mais? E. F. F. Prevenir. Muito bem. Tá faltando duas. Duas? Sim. Ó. Aqui, ó. Visitar. E que mais? E matou. Aqui, ó. Visitar e matou. Então, ficaria, ó. Sofria, matou, visitar, teria descoberto e prevenir. Tá? Corrijam aí. Na número 5, vocês tinham que fazer a frase em destaque. Ela é ambígua. Não se sabe se o médico analisou a amostra das cebolas apodrecidas ou se as cebolas apodreceram enquanto estavam no microscópio. Analise a frase que elimina essa ambiguidade. Qual vocês assinalaram na número 5? Letra A, B ou C? Ou não fizeram essa? Qual que vocês... A letra B. O tal médico no microscópio, ao analisar a amostra da cebola apodrecida, teria observado partículas virais... Todo mundo concorda aí com o Gustavo? Sim ou não? O povo hoje não quer falar com a professora? Não é a letra B. É a letra A. O tal médico, ao analisar o microscópio, a amostra das cebolas... No microscópio, a amostra de cebolas apodrecida, teria observado partículas virais. Ali nós temos uma diferença, né? Ao analisar... E aqui, ao analisar no microscópio e analisar as amostras de cebolas. Tá? Quem entrou aí, galerinha? Profil aqui. Promete alguém? William? Depois, na outra página, vocês têm a número 6. Quem mais entrou aí? Além do William? Bom dia, Giovanna, né? Trem. Bom dia, prof. Bom dia. A Ana também, prof. A Ana. Bom dia, Ana. Bom dia. Vamos lá, então, na outra página. Na outra página, vocês têm um falso verdadeiro. Depois a prof coloca aqui, tá? Vai clicar nessa tela. No falso verdadeiro da página 5. Galera, falta 5 minutinhos para o nosso tempo, tá? Depois a professora vai mandar outro link só para explicar aqui a atividade. Então, na número 6, vocês tinham que colocar falso e verdadeiro, né? Letra A, vocês colocaram falso ou verdadeiro? O que vocês fizeram? Galera, hoje... Verdadeiro. Verdadeiro. A galerinha, hoje, não quer falar muito com a prof aí. E na B, o que vocês colocaram? Falso ou verdadeiro? O que vocês colocaram? Falso, né? Letra B é falsa. E a letra C, o que vocês colocaram? Verdadeiro. A letra C é verdadeira. Alternativa verdadeira. E na letra D? Verdadeira. Verdadeira. Muito bem. Só a primeira alternativa que é falsa. Depois vocês tinham que ler esse trecho. Esse trecho de uma notícia e responder a questão 7 e 8. Na questão 7 diz qual é a função sintática. Novamente, nós vamos analisar. Em objeto direto, indireto, o predicativo do sujeito. E vocês devem analisar aqui, qual é a função sintática da parte que está destacada. À medida que cientistas começam a destrinchar, daí a parte destacada é a relação entre o bem-estar e o ambiente. Essa parte aqui, depois desse complemento, depois do predicado, depois do verbo, ele é o quê? Objeto direto ou indireto? Objeto direto. Não tem preposição. Vocês têm que prestar atenção quando tem preposição depois do verbo. Aqui é um artigo. Depois, na letra B, essas coisas. Tem preposição aqui depois do verbo? Promover. Não tem preposição. Também é um objeto direto, tá? E na letra C, vocês têm com níveis mais baixos de poluição e barulho. É a parte que está destacada dessa frase. Ele é objeto direto ou indireto? Aqui vocês têm uma preposição. Lidam. Então, eu tenho o verbo lidar, né? E aqui eu tenho uma preposição com. Então, depois do verbo, se eu encontrar uma preposição, ele é o objeto indireto. Certo? Na outra página, vocês têm a número 8. Vocês tinham que assinalar corretamente as frases ali destacadas. Qual que vocês assinalaram? A, B, C ou D? Em relação ao objeto direto. Qual que vocês assinalaram? A, B, C ou D? A letra A assinalaram? Sim ou não? Pessoal, estão ouvindo a prof? Não, prof. Não, sim, eu estou escutando, mas não é a A. A letra A... Eu estou amontada. A letra A, eu não tenho verbo depois do... Não tenho predicado depois do verbo. Então, é objeto direto. Eu destaco. Eu não tenho verbo. Depois, na letra B, também eu destaco porque não tem verbo. Não tem preposição, no caso. Na letra C tem a preposição D e na letra D, eu também destaco que não tem preposição. Então, aqui na 8 é a letra A, B e C. Galerinha, a prof vai mandar outro convite para a gente só terminar a correção da página 9 e 10. E aí está.